Temos um super polegar opositor e nos orgulhamos disso. O dedão levantado para cima é um sinal de coisa boa em muitas culturas e se tornou midiático devido ao seu uso nas redes sociais e na internet. E esnobamos ainda mais. Com o polegar opositor, fomos capazes de criar jogos esportivos, como handball, por exemplo, e fazer malabarismo, uma arte, algo que é feito para que os outros percebam o quão bom você é na arte de mexer seus polegares. Para se fazer malabarismo, tanto faz com bolinhas ou com claves, o polegar opositor é super importante para segurar o objeto e, na hora do lançamento, como ponto de alavanca. Mas o que é um polegar opositor? É aquele polegar que se movimenta contra o sentido dos outros dedos. Nós somos capazes, além disso, de encostar o dedão na ponta dos outros dedos e, com isso, ter movimentos muito precisos. Através desse movimento, nós desenvolvemos muito da nossa tecnologia. A precisão dos movimentos é necessária para que façamos equipamentos extremamente delicados. Nós não somos os únicos animais a termos polegares opositores. Outros grandes macacos também os têm, como os orangotangos, por exemplo, os gorilas, os chimpanzés. Até os coalas e os ursos pandas têm polegar opositor. Mas nós somos os únicos animais que temos polegares opositores capazes de alcançar a ponta dos outros dedos. O Serginho Malandro é o embaixador dos polegares opositores. Vamos, então, fazer um experimento. Vamos pegar uma fita adesiva e prender os dedões perto da mão, junto às mãos. E aí, tenta escrever o seu nome com o lápis. Tenta botar um botão. Tenta encher uma bexiga. Tenta puxar um zíper. Tenta escovar seus dentes. Você vai ver que essas tarefas serão extremamente difíceis. Não são tarefas que te mantêm vivo, mas elas são parte do seu dia a dia. E tem pessoas que, mesmo nascendo com grandes deformidades nas mãos, são capazes de fazer isso e muito mais. Essa é uma das nossas grandes armas. Sermos capazes de nos adaptar a situações extremas. Imagine-se pelado na savana. Você se depara com um leopardo. Olhe os famintos. Você tenta correr. Ele vai te pegar. Você tenta escalar. Ele vai te pegar. Você pega uma pedra no chão e lança em direção a ele. Ah! Essa é a sua chance. Nós somos ótimos lançadores. É a nossa arma. É o que nos faz diferente. É o que pode te salvar numa situação extrema. Pegar a pedra e disparar. Para mostrar que gostou, dê um joinha. Parece brincadeira. Mas se não fosse os polegares opositores, vocês não estariam assistindo esse vídeo agora. Obrigado, Atila. Acesse e se inscreva no canal Nerdologia. Obrigado, Alan Brede, nosso superartista circense. Visite e conheça a Cia do Circo. Vibe Movies é parceiro do Lumina Labs. Conteúdo científico para todos os públicos. Conheça. Eu visto a Mandru. Vista também. E não deixe de conhecer os nossos outros vídeos do Vibe Movies. O Vibe Movies está no YouTube Educação. Conheça o canal. E se você tem alguma ideia e quer transformar em vídeo, fale com a gente. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau.